Questão 20 Transpetro 2018. Sistemas lineares homogêneos possuem pelo menos uma solução e, portanto, nunca serão considerados impossíveis. O sistema linear abaixo possui infinitas soluções. Questões de sistema linear você vai jogar na matriz, beleza? Quando ele diz infinitas soluções, você vai pegar a matriz e vai igualar a zero. Como é uma matriz 3x3, você vai utilizar a regra de Sarros. Agora vamos pegar os valores. Vou colocar aqui a matriz, pegar o valor dessa linha 1, 1x, 1y, 1z. Agora na segunda linha aqui, 1x, o y tem um alfa e aqui um z. E a última é alfa, alfa, 2. Utilizando essa regra, você vai pegar as duas colunas e vai dobrar. Pronto, agora basta fazer diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal, 1x alfa, alfa, vezes 2, 2 alfa. 1 vezes 1, vezes alfa, mais alfa. 1 vezes 1, vezes alfa, mais alfa. E a secundária vai ficar com sinal negativo. 1 vezes 1, 1, vezes 2. Vai ficar aqui assim, menos 2. 1 vezes 1, 1, vezes alfa, menos alfa. 1 vezes alfa, vezes alfa, menos alfa ao quadrado. Isso tudo, gente, igual a zero. Aí você faz aqui, menos alfa ao quadrado. Esse menos alfa, eu vou cortar com esse aqui, está vendo? Mais 2 alfa com alfa, 3 alfa. Menos 2, é igual a zero. Eu vou multiplicar toda essa linha por menos 1. E a gente vai ficar com alfa ao quadrado, menos 3 alfa, mais 2, é igual a zero. Pronto, agora aqui a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau, bem simples, beleza? Quem é o delta? B ao quadrado, menos 4, ac. Quem é o b? 3. Quem é o a? 1 e o c? 2. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes 2. Delta vai ficar 9, menos 8, delta é igual a 1. E agora você pode achar o alfa 1 e o alfa 2. Vamos aqui primeiro achar o alfa, beleza? E a gente vai depois e coloca o alfa 1 e o alfa 2. Quem é alfa? Na nossa regrinha, equação de segundo grau, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é isso? Então, aqui, alfa 1 menos b vai ficar 3, mais raiz de delta, 1, dividido por 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, o alfa 1 é 2. E quem é o nosso alfa 2? Vai ficar menos b, que é 3, menos raiz de delta, que vai ficar 1, dividido por 2. 2, dividido por 2, isso aqui é igual a 1. Ou seja, o nosso alfa, ele pode ter tanto o valor de 2, quanto o valor de 1. Então, qual é o maior valor possível? 2, está vendo? Resposta aqui, letra C, que é, como eu disse, ou valor 2 ou valor 1. Questão bem tranquila. Espero que vocês tenham acertado aí no concurso. Se inscrevam para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima.